Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Distant Worlds com o Tikens É mais que você precisa comigo, vem comigo pra jogar Tchela Galera, no vídeo de hoje eu vou te ensinar, tá? Talvez você não seja um jogador de Distant Worlds Alguns truques muito legais aqui Talvez os melhores jeitos de lidar com piratas, tá? Presta atenção, olha só, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Presta bem atenção Primeiro, vamos lá nas nossas naves, que a gente ficou devendo No episódio anterior Pra, na verdade, eu quero até abrir a Galactopedia aqui Pra mostrar uma coisa pra vocês Vamos lá, pessoal, presta atenção aqui, ó Centro de Comércio Centro de Comércio permitem que uma base seja um centro de comércio comprando e vendendo recursos e combustível, tá certo? Então, centros comerciais fornecem renda de comércio extra Isso aqui dá um bônus de comércio de 30%, tá? Então, pessoal, dito isso, o que nós queremos fazer? Ah, faltou outro carinha Ah, mas o outro carinha eu acho que ele é auto-explicativo Vamos nos projetos de naves aqui Vamos justamente no SSP-3 aqui Nosso porto espacial Vamos atualizar ele E ele, pessoal, o que nós queremos fazer? Nós queremos justamente colocar aqui Cadê? Mota de combustível, não Aqui, pronto Eu quero um centro comercial aqui Bem como um centro médico, pessoal, tá? O centro médico aqui pra gente também vai ser super importante O problema é que esse cara ficou acima do limite, né? Deixa eu ver se dá pra gente tirar alguma coisa dele, pessoal Por enquanto, pessoal, nós vamos tirar aqui uma armadura padrão mesmo E boa Ele tá utilizando mais energia estática do que deveria Ah, ele precisa aqui urgentemente de outro reator Pra ser muito sincero, tá? Então a coisa aqui tá feia Desse cara Mas conforme nós fomos evoluindo Nossa tecnologia Ele vai melhorando, tá? Então o Space Porto aqui Vamos fazer isso E salvo engano, pessoal Um outro ótimo lugar da gente fazer isso também É na Mine Station, tá? Salvo engano Colocar um centro de comércio na Mine Station Vai dar bom Me dá um segundo Nessa estação aqui, pessoal De mineração Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer Que é tirar a baía de atracação Pra que a gente abra espaço E ganhe aqui espaço Pra que eles consigam Pra que ela consiga sobreviver, né? Por enquanto Então enquanto a gente não evoluir um pouco mais Nossa tecnologia Principalmente a tecnologia de reator aqui Esse cara, ele vai ter que ficar assim por enquanto Eu poderia tirar uma baía de carga Mas eu sinceramente acho Ruim Certo? Eu acho ruim Vamos salvar esse cara Tá ótimo Essa Mine Station E por enquanto São esses dois caras Que nós queremos evoluir E agora que nós fizemos isso Eu vou tomar o cuidado Pra vir aqui na nossa colônia E começar a construir Nosso porto espacial, tá? Eu ainda não tinha construído Porque esse porto espacial Ele vai demorar muito tempo Pra ser construído aqui E ele não irá trazer exatamente Um grande benefício De nós termos ele aqui, tá? Mas agora A gente vai ter aqui Um grande benefício De ter ele aqui, tá bom? Outra coisa, pessoal Que eu quero mostrar pra vocês O que foi? Mine Station Aqui em Argonio E Criptônio Não Não quero Recusa 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 também O que que acontece, pessoal? Eu quero mostrar pra vocês agora Uma estratégia bem interessante Olha só Vem cá Vem aqui comigo Presta atenção Nós estamos gastando Nesse momento 3 mil 3 mil de tributos Pago Pra piratas, tá? Esses tributos É aquele dinheiro Aquela coisa Que eu Que eu negociei com eles ali Pra pagar Mensalmente, tá certo? Então o que que eu vou fazer? Presta atenção Eu vou vir aqui Nos Dirt Burkaneers Eu vou falar com eles Nós vamos negociar Um acordo Eu vou mandar Isso aqui pra ele E mais 21 mil Isso aqui dá mais ou menos O equivalente a 25 mil Da onde eu tô tirando Os 25 mil, pessoal? É o seguinte Se eu fosse enviar um presente pra eles 25 mil é o valor do presente médio Tá vendo? Então Eu vou negociar um acordo Eu vou fazer isso aqui Vou dar os 21 mil Tá certo? E isso aqui vai ser mais ou menos O valor De um presente médio Vamos negociar esse acordo Repara na relação deles O quanto que eles estão felizes comigo Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui 4 Tá vendo? Vou fazer isso aqui pra eles O que você acha desse acordo? Viu pra 14 O que que acontece agora, pessoal? Com 14, tá? Dá pra gente oferecer um tratado de Não agressão Tá certo? E um tratado E com 20 dava um reabastecimento Não dava não? Eu tinha quase certeza que sim Mas, enfim, pessoal Agora nós temos um tratado de Não agressão com esses caras E isso significa o seguinte Isso significa Que nós vamos pagar 1.500 a menos Aqui De tributo Tá? Então, isso aqui Que é uma coisa Que a gente tem que ficar bem de olho E que vale muito a pena Pra gente Outra coisa que eu quero fazer Justamente pegar meus embaixadores Aqui Eu quero que ele venha Ah, eu não sei Onde ficam os Os teacons Os teacons Leagues Que tristeza É sério isso? Ou esses caras morreram? What the hell? What the hell? Eu não sabia Onde esses caras Estavam? Ah Algo de errado Não está certo, pessoal Então, nosso presente Agora a gente está fazendo Mais dinheiro ali Por ano É maravilhoso E eles já mandaram Tratado de não agressão Pra gente Tá ótimo Era isso que a gente precisava Era isso que a gente queria Um nove aqui Eles resolveram mandar Muito obrigado Vamos aceitar E com esse tratado de não agressão O que que acontece, pessoal? Olha só Nossa grana aqui Não estamos mais Pagando tributos O que significa Que nós vamos fazer Mais dinheiro anual Aqui, né? Valeu a pena, não valeu? Eu acho que foi Uma bela economia A gente está fazendo Laboratório de pesquisa aqui E depois a gente precisa Começar a pesquisar mais coisas Qual que é A próxima coisa que eu quero Eu quero Mais uma tecnologia De hiperdrive aqui Vai dar um impulso Pra gente Eu adoraria O novo reator também Na real Eu posso até fazer O reator Antes do hiperdrive Eu acho que é uma boa ideia Beleza Reator antes de hiperdrive Isso está ok Daí na parte De construção Aqui, pessoal Eu preciso de porto espacial maior Até preciso Isso aqui Ter acesso a fragata Não seria ruim Vou pagar esse custo Aqui da fragata Também E aí, pessoal Nós vamos fazer o seguinte Tá? Scanners melhorados Não seria ruim Sinceramente falando Melhorar esses scanners De exploração Aqui seria maravilhoso Tá? Se bem que o nível 2 Ele não me... Ah... Exploração planetária Planização básica Eu não me lembro Me dá um segundo, pessoal Tá? Antes de pesquisar Qualquer outra coisa ali Dos scanners e tudo mais Pessoal Eu sinceramente acho Que valeria a pena pesquisar Isso aqui Tá? Academia de ciência Isso aqui eu vou construir um Ele me dá um custo bem Considerável ali anualmente Mas ele vai me dar mais 10% de pesquisa E esses 10% Principalmente para os thickens aqui Vai fazer uma grande diferença Tá? Isso aqui a gente pode Melhorar o centro de comando E eu posso também Depois vir com Não é nem você que eu quero Eu queria Isso aqui é academia militar Que é governança Não, não era o cara de governança Depois que nós fizermos aqui Na verdade Pesquisa estruturada Pessoal Aí a gente vai com mineração rápida Adoraria pegar energia também Mas faltou grana aqui Tá bom Ok Vamos com isso aí por enquanto Já é o suficiente, tá? Já é o suficiente Para a gente continuar aqui Nossa campanha Opa Hello there Onde vocês estão? Isso aqui é uma colônia independente Ok? Aparentemente eles estão Um pouco descontente com a gente Tá bom Pode oferecer um tratado Já tem um tratado de comércio E se for negociar acordo Qualquer outra coisa Ele não vai gostar Aqui, né? Tá ótimo, ok? Aquilo ali também são ótimos caras Para a gente ter Tá? Só que na real Eu prefiro investir aqui nos 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 Kiadians Porque eles Geram muito mais pesquisas No geral, tá? Então o próximo cara Que eu quero investir É nos Kiadians Inclusive Dito isso Deixa eu pegar aqui Meu embaixador E mudar lá Para os Kiadians Eu quero que você Vai para Iablar Transfere para lá Melhora a relação lá Porque assim que possível Eu gostaria de Melhora a minha relação Ah, tá zoando Mais uma relação Mais uma facção pirata Estão nos oferecendo Proteção Obrigado Muito legal Adoro Acabei de me livrar De dois piratas E é o terceiro Tá, né? Burning Prowlers Perfeito Ok Legal Muito divertido Vamos lá Vamos transferir para ele lá Ah, eu só sei O dos Dirt Burcanias Eu ainda não conheço O lugar deles Então É isso Não dá para fazer nada Por enquanto Ok Achamos mais itens aqui Interessante O que está rolando Dispensa Não quero isso O que você quer Você quer dar um mapa De sistema desconhecido E você quer 3.300 créditos Cara Eu não quero Obrigado Vai dar uma segurada Na quantidade de grana Que a gente tem Não quero isso Não quero isso Cara Meus conselheiros Não estão com nada Só conselho ruim Aqui Vou te falar Mas legal Pelo menos Era para a gente Estar pagando 4.500 por ano Contratados Contra piratas Mas dessa vez A gente não está A gente está pagando Só 1.500 Porque acabou de surgir O pirata lá O outro querendo Dar 3.600 Não cara Não quero Tem que Nós descobrimos Alguma coisa aqui O que foi Ovos Norjac Musgo E jacanta Aqui faz sentido A gente pegar Porque tem ovos E ovos é uma coisa Que a gente ainda Não tem Vamos pegar isso aqui Deixa eu até ver Onde está esse Sistema O sistema está um pouquinho Longe aqui do nosso centro Mas está tudo bem Fizemos laboratório De pesquisa Isso que é maravilhoso Vai melhorar aqui A quantidade de pesquisa Que a gente pode fazer Opa Missão estrangeira Contra nós Mostafa Horda Conseguiu escapar De nossas forças Após completar Com sucesso Uma missão Para roubar Informação de pesquisa Sobre armas E íons iniciais É o que eu falei Né Nossos espiões São horríveis Apesar de todo mundo Estar em contra de inteligência Aqui Ninguém está conseguindo Segurar Porcaria Pessoal Olha o que nós achamos Aqui Mais um lugar Para a gente construir Um resort Deixa eu só ver Se esse lugar Não está muito Não Na real Está bem perto Construir um resort Vai ser bem interessante Para a gente Cara Eu tenho que tomar Muito cuidado Com aquela Galera lá Com os Desurians lá A chance deles Atacar a gente É bem grande Talvez seja O momento De a gente começar A pensar Em subir Um pouco De defesa Para a gente Pessoal O que foi? Na pequena Não Onde tem Isso Apenas Terálion Tá Então A gente quer Uma estação De mineração Aqui Por favor Tem um monte de localização Que bônus de cenário Também Também construir um resort Base Com certeza Mais um lugar Bem interessante Né galera Onde que é esse lugar? Vem aqui né Ok Por favor Construi Faz sentido Para a gente Tá Faz sentido Vamos expandindo Aqui devagar Pessoal 750 milhões Dessa galera Aqui Uh É bastante gente Até Cara Adoraria fazer um crash Nessa Nessa pesquisa Aqui Enquanto para crash 58 mil Meu Deus É muita grana Também Estão pesquisando Aí E tentando Fazer O máximo Aqui Possível Né galera Por enquanto Não tem nenhum lugar Que a gente possa Construir Para melhorar Nossa Saída de pesquisa Né Por enquanto Porto espacial Pequeno Tá pronto Legal Então O porto Ficou pronto Aqui na Colônia Né A colônia Aqui tá super feliz Crescendo De forma Expressiva Ali Muito interessante Essa primeira Colônia Nossa Aí galera Aqui eu tenho Bife De Ocnusson Ok Tá muito na ponta Só pra uma coisa É Não acho que vale a pena Colocar um Um negócio de mineração Lá não Vai dar uma segurada O que foi? O que você quer? Mais 3.300 créditos Cara eu tô dando uma segurada Pra aquilo ali Sorry Mas por enquanto não Tá Vou fazer crash Nessa super carga Nuclear Aqui Vai valer a pena Vamos lá O que a gente achou aqui Achamos aqui Bagas E cerveja Tá Pega aí Vai valer a pena E Aqui O que que rolou? Achamos mais um item aqui Tá bom Ok Maravilhoso Já é nosso Nosso lugar ali De De vida Deixa eu fazer uma coisa aqui Antes que eu esqueça Lá em Macalândia Eu quero recrutar Dois exércitos aqui Por favor Tá Antes que dê ruim Exército é bem caro No geral Manutenção Mas eu acho que Realmente a gente precisa Aqui 3.600 Não Por enquanto Porque eu quero Fazer crash Nisso aqui E o crash Nisso aqui Tá em 47 mil Falta um pouquinho Só Falta um pouquinho Só pessoal Vamos colocar dinheiro Aqui pra cima Dessas tecnologias Aí pessoal Mano A gente não tá fazendo Tanto dinheiro Quanto eu gostaria Isso é Oh fuck Por que que gastou Tanto assim Why Ainda não dá Vamos lá Era 47 Por que que gastou 10 mil Do nada Primeiro contato Essa galera aqui São Os Securans Né A gente já vai ver Onde ele tá rolando Primeiro Deixa eu fazer o crash Nisso aqui Agora deixa eu ver Onde os nossos Amigos Securans Estão Né Aparentemente É uma colônia Independente Geralmente ele sempre Aparece como Colônia Independente A estratégia de invasão Não acho que Seja necessário Tá Porque a estratégia Diplomacia Levando a colonização É melhor Nesse caso Aqui com eles Tá Sinceramente falando Então é isso Por enquanto Mas de novo Né Eu quero investir Lá nos Kiatas Eu acho que é melhor Pra gente Não quero Construir Uma nave De construção Não A gente já tem Quatro Por enquanto É o suficiente Deu mandar Construir isso aqui Por enquanto Não Também não quero Também não quero Vamos Bem de Opa Tem uma ótima Estação de combustível Aqui Na ponta Tá bom Definitivamente quero Não tem tanto combustível Assim Mas tem Uma quantidade Considerável E aqui também Mais uma Nessa ponta Aqui também Quero uma estação De combustível Aqui Vamos Aqui tem Essa Também Pera What Aqui né Também quero Uma estação De combustível Aqui Combustível A gente sempre Quer Entendeu Sempre vale a pena Construir estações De combustível Essa é a verdade Descobrimos um lugar Aqui de cenário Ok Bônus de localização Aqui de cenário Também queremos Um resort Base Aqui pra Tá bem longe Esse lugar né Mas vamos fazer Esse resort O que você tá mandando Vocês querem Nos contar Onde tem Ruínas antigas Por 24 mil créditos Olha Adoraria fazer isso Mas não vou Cara Não vou Eu prefiro Tentar Descobrir Por conta própria Nesse lugar Aqui Tem mais Dois recursos Aí já começou A valer a pena Construir uma estação A não ser que seja Dois recursos Muito ruins Né Mas aquilo ali Já parece Ser alguma coisa Bem interessante E aqui a gente Já tem uma estação Vamos começar A minerar Aqui agora Hidic Não Na verdade É algum outro item Que a gente ainda Não sabe Que é Você quer 3 mil Tá Vai Pus isso aqui Descobrimos Alguma coisa Aí Pera Pausa Já já A gente vai ver Onde está Esses gavilex Aí Onde está Tá aqui Nessa estrela Vermelha Tá Tem que tomar cuidado Com aquilo ali Tá Depois a gente vai lá Dar um jeito Neles Inclusive Deixa eu ver 623 de Força Tá bom É uma força Considerável Até Ok Lembrando que a gente Ainda está gastando Aqui 1500 por ano Por conta Desses filhos Da mãe Aqui Esses caras Aqui vão ser Difíceis De agradar Para ser muito Sincero Esses caras Aqui por algum Motivo Eles Estão diminuindo Super a nossa Relação Mesmo que a gente Seja Ticans Também Faz sentido Nenhum Mas tudo bem Não faz sentido Nenhum Mas tudo bem Vamos lá Burning Prowlers É o seguinte Vamos Negociar um acordo Eu vou entregar Para você Tá Vou te colocar Em contato Com os Deacons E com os Buccaneers E vou entregar Para você Mais 23 mil Tá certo Beleza O que você acha Desse acordo Bom 11 Agora tratado Ainda não deu No agressão Ou no O que mais que eu posso Te entregar aqui Mais nada Mais nada Não adiantou nada Que triste Que triste Que triste É Se eu entregar Essas coisas Para eles Vão sair Passando Para todo mundo Isso não é O ideal Mas tratar De não agressão Não vai sair Com eles Oh no Tá bom Então foi Inútil Paguei 20 mil Ali à toa Não quero Essas naves Eu quero muito Pesquisar Nossas fragatas Projeto de pesquisa Contra medidas Básicas 16 mil Pode ser Eu pego Vale a pena Supercarga Isso aqui é o Hiperdrive Tá E depois a nossa Fragata Queremos o Hiperdrive primeiro Depois a fragata Eu acho que a resposta É sim Queremos Sim queremos Tratado de Reabastecimento militar Pode pegar Bom que você compra Combustível da gente Tá Então se a gente Tá num tratado De Abastecimento militar Significa Que Vocês não me cobram mais Certo Não é isso Yes Boa Boa Então assim No final do dia Valeu a pena No final do dia Valeu a pena Ok Ok Estou menos chateado Agora De ter investido Dinheiro Deixa eu ver Quanto que custa Pra acelerar Esse processo Aqui Eu tenho que Gastar 118 mil Meu Deus É muito dinheiro Galera Muito dinheiro Pra gente acelerar Aqui o processo Do Hiperdrive Eventualmente Vai acontecer Uau Pegamos PL de Kaguar Aqui E aqui tem Bônus de cenário Ainda A gente já tem Um resort Base Aqui E Já tem Uma Mining Base Também Pra vindo Sendo Pra vir Ser construída Na verdade É isso que eu quero dizer Certo Isso Exato Vamos lá O que vocês estão mandando Aqui pra gente Achamos algum Outro recurso Aqui Tá ótimo Perfeito Aqui Eu acho que já Tá vindo Construindo Então tá tranquilo Vocês querem o que? Me mandar um sistema Desconhecido Pode ser Obrigado Não quero não Não quero isso A gente achou Mais alguma coisa aqui Foi isso Mais um recurso Aqui Isso aqui A gente já tava Minerando Tá ótimo Aqui Ué Eu já não tinha atribuído Essa missão Eu quase certeza Que já tinha atribuído No final do dia Pessoal Os Ticans Vale muito a pena Sair minerando Cada uma dessas coisas Porque eles mineram Muito rápido E a economia deles É muito E Assim A grande força deles A grande vantagem deles É baseada na economia Na mineração rápida No comércio Então vale muito a pena Meio que sair Espalhando essas estações Sim Tá O grande problema Vai ser depois Pra Pra conseguir Defender esses lugares Aí vai ser bem complicado Aqui a gente já tem Uma estação de mineração E ela descobriu Um outro recurso Aqui Ok Ok Opa Sob ataque Onde Aparentemente tem mais Monstros Aqui embaixo 273 Ok Vou ter que evitar Aquilo lá Quero construir Essas naves aqui Por enquanto não Tô juntando grana Aqui justamente Pra melhorar Meu hiperdrive Tá Assim que a gente melhorar O hiperdrive Aqui a gente vai ter Uma grande vantagem O que você tá mandando Tratado de não agressão Tá Mas a gente tem um tratado De abastecimento Tá Ok Beleza Você tá mandando 3 mil de novo Não Tem que Pera Isso aqui É importante Nós achamos aqui Pele Atarion Nós já temos Uma estação de mineração Então tá tranquilo E aqui de novo Esses caras Incomodando a gente Tem que prestar Prestar atenção Nisso aqui Ok Deixa eu ver Uma coisa aqui Pessoal Vamos ver como é que tá Em relação As colônias Na verdade Eu quero ver Em relação Ao povo Da colônia Nós já temos Aqui Menos 4 Com eles Eu posso Eu não vou Colonizar eles Agora Não faz Não faz diferença Pra ser muito sincero Não faz diferença E outra Eu acho que eu nem consigo Colonizar o planeta Que eles estão Vou ser muito sincero Tá Eu nem consigo Colonizar o planeta Que eles estão Ó A chance de colonização É zero É Eu realmente Não conseguiria Esse lugar aqui É muito melhor Pra gente Os Securans São parecidos Né Eles meio que gostam Dos mesmos planetas E tal Seria legal Ter Securans Mas eu acho Que é mais legal Ainda ter Kiadians Eu acho Que nós devemos Investir nos Kiadians Por enquanto Galera O que eu vou fazer Vou encerrar Esse episódio Tá Vou encerrar Esse episódio No próximo episódio A gente continua A nossa brincadeira Eu acho que a economia Começou a fluir bem Aqui agora Tem a nossa Colônia Que tá crescendo bastante A gente deu muita sorte De achar ela desde o início Ainda mais com A estação de terraformação Insano Tá Acho que é a primeira vez Que acontece isso Jogando Distant Worlds Mas é isso Mas espero ter vocês comigo Um abraço do Aki Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau